Daqui a pouco, o programa vai pegar fogo. Ele canta uma música polêmica. Com o sucesso da música, ficou parecendo que eu deixo ele fazer tudo. Imagina que loucura! A gente sempre fica com o pé atrás. Como ela não é boba nem nada, resolveu verificar se o André não está caindo em tentação. Que garante, né? A cara dele não nega. Nossa equipe, hum... Veja onde, quando e os porquês no Super Pop. Daqui a pouco. Daqui a pouco.